Esta é a jaca dura. A jaca ou a jaqueira teve origem no Oriente, ou seja, na Índia e veio para as terras brasileiras. Ela se adaptou bem na Serra de Santana. Aqui nós temos pé de jaca dura, que dá esse tipo de jaca, né? É diferente da jaca mole. E também temos pé de jaca mole, que é outra espécie de jaca, ou seja, da mesma família, mas é uma diferença. A jaca dura é melhor para fazer doce, enfim, a jaca serve para o consumo de humanos e consumo animal. E a Serra de Santana produz bastante jaca. Daqui é comercializado a jaca para várias cidades, a fruta, como Mossoró, Natal, Recife e outras cidades do Brasil. A jaca que tem um gosto, um sabor, e há diferença entre jaca dura, que é esta que nós estamos vendo, e a jaca mole. A Serra de Santana dá de tudo. Conheça a Serra de Santana e viva as maravilhas desta terra. E aí Obrigado.